Lantão Velho Chico, aqui você fica bem informado. Não importa onde o fato aconteça, ele sempre está em busca da notícia. Nas áreas policial, hospitalar, direto das ruas de Canindé, de São Francisco, repórter Damião Feitosa. Estamos na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Canindé de São Francisco. Na última terça-feira, dia 19 de fevereiro, as equipes, coordenadas pelo delegado Fábio Santana, prenderam o jovem de apenas 21 anos de idade, ele que estava foragido da justiça. O jovem identificado como Denilson Silva da Conceição. E acerca desse fato, vamos conversar agora com o delegado Fábio Santana. No dia 27 de janeiro deste ano, fomos informados acerca de um homicídio e um homicídio tentado no bairro Olaria. Logo iniciamos as diligências, as investigações, e conseguimos lograr êxito em prender o Elton, um dos autores do crime. Ele já estava foragindo para o estado da Bahia, juntamente com a guardição da Polícia Militar, conseguindo lograr e interceptar esse indivíduo. Efetuamos sua prisão em flagrante. Ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Canindé. Confessou a prática do delito, imputando a ação ao seu comparsa, o Denilson. Qualificamos o Denilson, concluímos as investigações, solicitamos ao Poder Judiciário, através da representação pela prisão preventiva do Denilson. E no dia 19 de fevereiro, logramos êxito em também efetuar a prisão do Denilson, o outro indivíduo que cometeu esse delito no bairro Laria. Denilson também confessou o crime, e entretanto, com esse jogo, muitas vezes que tem de tentar se eximir da autoria, imputou a ação executória ao seu comparsa ou ela. As investigações foram concluídas, e o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, que dará procedimento junto ao Ministério do Público com a ação penal. Delegado Fábio Santana, quais os contatos da Delegacia de Canindé de São Francisco e Poço Redondo para que o cidadão, ele possa manter contato, passar alguma denúncia ou até mesmo tirar alguma dúvida? Quero agradecer a minha oportunidade, e agradecer a população de Canindé, a população de Poço Redondo, que vem nos ajudando bastante com nossas investigações, contribuindo sob maneira para a conclusão dos inquéritos, para a identificação dos autores de delitos na região, e dizer que fiquem à vontade para ligar para o Disque 181, que é o nosso Disque Denúncia, que nos ajuda bastante, sigilo é preservado. Também fazer contato através do nosso telefone funcional, através do 988-535-6673, bem como podendo ligar para as Delegacias de Canindé, 3346-309 e Poço Redondo, 3337-1757. Conversamos então com o Delegado Fábio Santana, acerca de mais um crime, elucidado pelas equipes das Delegacias de Canindé de São Francisco, e Poço Redondo. Curta a nossa página, a fanpage da WebTV Velho Chico, e toda semana você acompanhará o dia a dia da Polícia Civil. Curta a nossa página,